Aí amigos internautas, um recadinho pra vocês aí. Pessoal, uma notícia boa, vamos colocar mais vídeos pra vocês agora aí no Jinho da Selva, tá bom? Vamos colocar uns 4, 5 vídeos por semana aí. E outro recado que tem que dar, que o canal do Jim Jones não pertence mais pra mim, tá? Tem uma outra empresa cuidando aí, e os vídeos do Jim Jones nós vamos colocar lá no Jinho da Selva Aventura pra vocês. Se vocês vêm algum vídeo repetido lá, é os vídeos que estavam no Jim Jones que a gente vai baixar aos poucos pra vocês lá, tá bom? Menos canal, mas mais vídeos pra vocês aí. Falou pessoal, um abraço! E aí amigos internautas, pessoal, vamos fazer uma pesca magnética hoje numa lagoa abandonada que tem aqui, que o pessoal tirava muito minério antigamente, tirava ouro, diamante, e essa lagoa ficou aí, tá mais de 50 anos aí, acho que abandonada. A gente vai tentar então localizar essa lagoa, fica aqui em São José dos Pinhais, aqui perto da Vila Nova. Então a gente vai lá, vamos entrar pra dentro agora aqui do mato pra ver se encontramos a tal lagoa aí. Internautas, pela localização, todas delas estamos quase chegando, porque falaram que tinha umas valetas antes de chegar na lagoa, então estamos aí, ó. Ó, as valetas que eles faziam pra escoamento da água aí da lagoa azul aí, onde o pessoal procurava aí o ouro aí, as coisas aí. Então estamos chegando aí, pessoal. Vamos lá. Até mais. Pelo jeito eles estão no próximo local, é só seguir essa valeta aqui, ó, que a gente vai chegar lá na lagoa, que essa água aqui, ela vem da lagoa, onde o pessoal fazia a extração aí do ouro, do minério. E aqui, ó, nós encontramos no caminho aí, ó, um bule, certamente o pessoal usava aí na... Os trabalhadores, né, usavam esse bule aí, é um bule de alumínio, e uma lata aqui também, com um pano em cima. Olha aqui, ó. Ó, pessoal, uma lata. E dentro da lata aqui tem uma ferramenta. Olha aí, pessoal. Esse aí é o pessoal que esqueceu por aí os mineradores, hein, um alicate. Tá bem enferrujado já. Então nós estamos na trilha aí, pessoal. Vamos lá, então, continuar aí. Certamente essa lata aqui era pra... Usavam pra pegar água no rio ou pra carregar pedras aí, da extração do ouro aí. Legal, hein, fiquei com vocês essa imagem aí, ó. Então vamos seguir aqui esse rio aqui, que nós vamos chegar até a Lagoa Azula. Até mais. Pessoal ainda na trilha aí, na procura da... Da Lagoa Azula aí, que a turma fala, que é abandonada, mas estamos já chegando pelo indício aqui, olha aqui, ó. Aqui tá as pedras. É uma lagoa muito antiga aqui, que o pessoal usava pra... Pra procurar ouro. E também... O pessoal depois vinha tomar banho aqui, o pessoal da vila, mas ficou muitos anos aí fechada. E... O mato cresceu demais, mas tá aqui, ó. Aí é onde eles tiraram as pedras. Olha aqui a Lagoa. Estamos chegando aqui na Lagoa, pessoal. Olha aí, ó. Depois de muita caminhada, conseguimos chegar aí. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Apresento pra vocês aí a Lagoa. Há muitos anos aí, já há quase uns 100 anos, é abandonada. Tá bem suja aqui. Isso aqui era tudo limpo antes. Mas tá aí, ó. Olha aí o capacete aqui, ó. Com certeza esse capacete aqui... Era usado aí pelo pessoal. Há muitos anos abandonado aí, ó. O pessoal que vinha aí atrás do ouro, aí atrás do minério. É um capacete aí. Da marca Kotel. Aí, ó. Em volta aí da... Da Lagoa aí, pra vocês, é, ó. Pessoal, quero compartilhar algo com vocês aqui. Vem cá, câmera, vem. Olha aqui que perigo, pessoal. Em volta aqui da Lagoa. Aqui tá a Lagoa. Agora, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Alguém vem aqui, tropeça aqui, ó. E cai aqui. Olha que perigo aqui, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que que tem aqui, ó. Vem cá, câmera, bem pertinho. Que o pessoal vê aqui. Olha aí, pessoal. Olha aí que coisa mais linda aí, ó. Um garfo. Há muito tempo eu estar aqui, ó. Olha o enferrujado dele aí, ó. Então, não tava na água. Mas é um belo achado. Alô, fica com vocês, hein, mais essa... Esse belo achado aqui na beirada aí, pra resgatar a história aqui do local. Então, amigos internautas, estamos aí, vamos fazer a nossa primeira jogada aqui na Lagoa Azul. A tal lagoa misteriosa que tem aí. Não foi fácil chegar aqui. Então, vamos jogar ali pra ver se pegamos alguma coisa ali. Nossa, primeira jogada aí, pessoal. Não veio nada. Vamos fazer mais uma tentativa aí. Opa! Deu uma pesada, pessoal. Muita sujeira. Mas aí, algo aqui, hein. Tem os galhos. Olha aqui, pessoal. Nossa primeira... Nossa primeira pesca magnética aí. Nosso primeiro item aí, ó. Um alicate. Tá quebrado já. Ó, tá faltando um pedaço. Tá bem enferrujado já aí, ó. Legal, hein. Vamos fazer mais uma jogada lá. Até mais. Vamos lá pra ver o que que vem agora. Opa! Fiz aí em cima da corda. É bem fundo aqui, hein. Opa! Olha aí, ó. Veio... Olha aí! Moedas, pessoal. Aquela moeda aqui, ela não... Ela é inoxidável. 10 cruzeiro aí, pessoal. Olha, moedinha de 10 cruzeiro. Aí, ó. Moedinha de 20 cruzeiro também. E mais uma moedinha de 10 cruzeiro. E uma tampinha. Olha aí que legal. Uma tampinha aí de... Guaraná, sei lá, cerveja. Legal, belas achadas. Vamos lá de novo. Mais uma tentativa aí, pessoal. Nossa, não é fundo isso aqui mesmo, hein. Mais uma moedinha inoxidável aí, ó. Mais uma moedinha de um cruzeiro. Ó, pessoal. Moedinha de um cruzeiro. Tem bastante moeda aí, hein. Vamos lá. Ver se a gente acha mais alguma coisa. Até mais. Uma tentativa. Gente, olha fundo. Olha, olha. O imã não caiu ainda, olha. Ó. Agora que o imã chegou lá no fundo do rio. Tá. Opa, pesou aqui. Tá vindo alguma coisa. Olha aí, ó. Olha aí, amigos internautas. Veio um... Um gancho aí. É um pedaço de ferro. Acho que certamente usado pelos mineradores aí, ó. Vamos limpar a lagoa azul aí, ó. Interessante, hein. Mais uma tentativa. Travessar pro lado de lá. A gente puxa de lá pra cá. Se tiver alguma coisa, vem. Segurou e soltou de novo. Mais moedas. Olha aí, ó. Tem bastante moeda nesse lago aí. Nessa lagoa azul aí. Mais moeda de dez cruzeiro. Mais uma moeda aqui de... 1986. De cruzado. Um cruzado, pessoal. Olha aí, ó. Moeda de um cruzado. Interessante, hein. Moeda de cruzado. Essa aqui... Vinte centavos. Uma moeda de vinte centavos aí, ó. Opa, tem mais uma aqui. Nossa, como tem moeda aqui nesse lugar. Lembrando a vocês aí... Que essas moedas, elas são... Não são moedas que enferrujam, tá, pessoal. Mais uma moeda de dez cruzeiro aí. Vamos lá, amigos internautas. Mais uma jogada. Vou jogar daquele lado ali agora. Nossa, chega a fazer bum. Tamandou. Olha como é fundo isso aqui. Gente do céu. Olha o imã. Daqui dá pra ver o imã lá embaixo, olha. É uma lagoa, a água é bem cristalina. Dá pra ver o imã lá embaixo. Deu uma pesada aqui, pessoal. Opa! Isso aqui, o que é? Olha aí, gente. Olha que interessante o que veio aqui, ó. Veio a madeira. O colar tá... Tá pendurado na madeira. Olha que interessante. É um... Nossa, que legal, hein. Será que cê... Ainda bem que eu tô de luva, hein, pessoal. Olha que interessante aqui, ó. Olha, deixa os comentários com vocês. Uma... Um colar de aço. É uma corrente de aço. Pé laxado. Vamos lá, novamente. Gente, é fundo isso aqui, hein. Ó, pegou de novo. É alguma coisa grande, pessoal. Que pega e solta. É alguma coisa grande que tem lá no fundo. Mas veio aqui, não veio vazio. Veio algo aqui, ó. Olha aí, ó. Parece-me um abridor de... É um abridor de garrafa daqueles bem antigos. Mas é um material bom. Porque no tempo que tá aí, ó. Ele tem... É engraçado que ele tem aqui, ó. Um... Ah, pessoal. Tá aqui, ó. Era uma lanterninha do lado de cá. Então, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele tem um puxadorzinho aqui. Que ele acendia a lanterna. Que legal. Esse aqui eu nunca tinha visto. Fica com a tela de vocês aí. Vamos lá, mais uma jogada aí. Jogar lá no fundão. Olha lá naquele meião, ó. Quer ver? Vai demorar pra afundar a corda. Olha lá, pessoal. Olha a cordinha. Ó, não caiu ainda no fundo, ó. Ó. Ó, a cordinha não parou de baixar. Agora que caiu no fundo. Lá é muito fundo demais. Ó, segura forte e solta. Tem alguma estrutura metálica grande ali, porque ele segura o ímã e solta. Mais uma tentativa aí. Não veio nada, pessoal. É a quinta tentativa já e não tá vindo mais nada. Cinco vezes ali não veio nada. Então vamos rodar pra cá agora, naquele cantinho ali. Não afundou ainda. Agora que o ímã chegou no fundo da água. Mas tem algo grande ali, porque o ímã ele enrosca. O ímã ele enrosca e depois ele solta de novo. Opa! Mais moeda aí pra vocês. Olha aí, ó. Esse lado ali tá melhor. Mais uma moedinha de um cruzeiro. Mais uma moeda de um cruzeiro. E mais uma moedinha de dez cruzeiros aí, pessoal. Desse lado ali tá bem melhor pra jogar, hein. Vamos fazer mais uma tentativa aí. Vamos encerrar o vídeo aí, tá bom? Vamos lá, mais uma jogada. Mas é curioso, viu? Ó, ó lá, ó. Pode ver a corda, ó. Olha aqui, ó. Ó, pessoal, soltou. Ó, de novo, olha aqui, ó. Tá vindo, agora acho que tá vindo ali, ó. Agora tá vindo, pessoal. Ah, mas é um galho. Olha aí, ó. Não é, pessoal. Não era nada grande. Era um galho que tava enroscando lá embaixo. Olha aí, ó. O tamanho do galho. Mas vamos limpar a lagoa aí, né, pessoal? É importante. Vamos dar uma limpada na lagoa. Mas mesmo assim, vou jogar mais uma vez. Essa última jogada. Agora é a última mesmo. Era o galho que tava enroscando mesmo. Ó, não tá enroscando mais nada. Eu achei que era alguma coisa grande, pessoal. Mas era o galho. É, pessoal. Não veio nada mesmo. Então vamos fazer ali um encerramento ali do nosso material. Tá bom? Mas fica aí com vocês aí, ó. A lagoa aí. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês ela aí. Vamos lá pro encerramento do nosso vídeo, ó. Um grande abraço pra vocês. Até mais. Então estamos aí com o nosso encerramento aí da nossa peça magnética nessa lagoa azul aí. Demoramos aí, acho que umas uma hora e meia, duas horas pra achar esse local. É bem longe do mato mesmo aqui. Deram uma referência pra gente. A gente já veio uma vez aqui, não conseguiu achar. Mas tá aí a lagoa azul. Ela é muito funda, muito profunda mesmo. E os nossos achados aqui, ó. Encontramos aí bastante moedas, um alicate, uns pedaços de ferro e o capacete também, né? Que comprova aí que na verdade era um lugar de minério mesmo, onde as pessoas procuravam aí ouro, as coisas aí, diamante. Então tá aí uma prova. Aquele maquinário que eu mostrei pra vocês lá. Encontramos uma bota também. Olha aí, ó. Já tá aí cravada na natureza já. Olha onde nasceu o mato aqui, pessoal. É a natureza, né? Eu acho lindo isso aí. A natureza, ela desenvolve em qualquer lugar. Então, pessoal. Fiquei com vocês aí essa pesca magnética na lagoa azul. E quem sabe na próxima vez vamos voltar a fazer um detectorismo aqui em volta. Pra ver se encontramos algum ouro, alguma coisa enterrada aí. Porque essa lagoa aqui faz muito tempo que tá aí abandonada. Então deve ter alguma coisa aí enterrada aí em volta dessa lagoa. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo aí com o Ginho da Selva. Tchau. 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 Tchau.